Um mês! Exatos 30 dias para vermos o filme de Five Nights at Freddy's. Bom, tá certo que aqui no Brasil a gente vai ver um dia antes, né? Seria dia 26, né? Já já dia 26 de outubro nós estaremos vendo o filme de Five Nights at Freddy's por umas algumas pessoas e, é claro, já estão começando a aparecer algumas coisas interessantes. Então, talvez venham várias notícias daqui pra frente. Bom, nós temos aqui uma entrevista com a diretora, né? A Emma Temer, que ela deu pra um jornal. E a gente vai conversar um pouco melhor, né? O que tá dando essa repercussão. E também tivemos novos trailers, né? Trailers esses que estão passando no horário da televisão normal. Principalmente na televisão da Espanha já tá passando. Então, um mês! Dia 27 de outubro tá chegando. Temos aí um mês. É só quando chegar o final de outubro, o bagulho vai ser louco. Então, pessoas, deixa o gostei, escreve o canal, ativa o sino pra vocês não perder nada com isso daqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa pra gente ver hoje. E, é claro, vamos começar com esses spots de TV. Depois eu vou pra entrevista mesmo, né? Então, hoje é só o filme de FNAF que a gente vai tratar com vocês, tá bom? Porque, novamente, a gente tá, né? Organizando toda aquela coisa, né? A gente tá fazendo, trazendo todas as notícias cabíveis e possíveis. E, é claro, vamos ver aqui o TV Spot, onde justamente está legendado já em espanhol. Tá aqui, ó. Ó, o oferecimento Cupcake Malvado foram eles que fizeram essas coletâneas. E, é claro, a entrevista também eu vou tentar legendar, fazer tudo certinho pra vocês aqui. Mas tá aqui, ó. Temos o primeiro TV Spot. TV Spot, caso você não saiba, são umas curtas, né? É tipo uma parte curtinha quando aparece algo assim na televisão falando de alguma propaganda, alguma coisa. E acabaram vendo que a Blumhouse mandou, né, pra algumas emissoras lá nos Estados Unidos e talvez pra algumas televisões da Espanha. Talvez venha no Brasil. Talvez venha no Brasil. Mas é um pouco difícil. Talvez ele vai ficar... Porque eu tô vendo que já tem uma galera falando que... É, na hora que vê algum vídeo do canal, principalmente que é de FNAF, aparece lá a propaganda do filme. O que eu achei muito legal. Pô, bem da hora, né? Tem tratamento de FNAF. Então vamos continuar, né, vendo as novidades e também trazendo as coisinhas, né? Obrigado, Universal! É nóis! Big beijo pra você. Então vamos lá, vamos ver isso aqui. E vamos ver juntos. Vamos passar primeiro e depois a gente para pra ver como é que é. 3, 2, 1, foi! Bem-vindo ao Freddy Fazbear's Pizzeria. Olha, vai dar a sobreviver! Olha isso. 5 Nights at Freddy's. 5 Nights at Freddy's. A película. 25 de outubro. Só no cinema. Só no Lincines. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, né? Bem-vindo a Freddy Fazbear's Pizza. Essa cena a gente já viu, né? A gente já viu no outro spot que apareceu, né? O último trailer, melhor dizendo. Bem-vindo ao Freddy's. E aí agora tá, tipo, conciliando o que a gente tá vendo quando... Eu acho que o Michael, né? Ele vai ver as partes lá, né? Vai abrir a pizzaria e ver os bichos. E aqui é aquela fita, né? De gravação dos funcionários antigas. Também terá. E estão casando as duas coisas. Aí o Fredão atrás do homem. Dos meus produtores de Megan. E aí, ó. Essa cena não tinha, né? A gente sabia que o Boni tava atrás dele. Mas a gente só tinha as outras partes assim, ó. Aí, ó. Tá vendo, ó. Ele liga a luz, tudo. Aí quando ele vai perceber, o Bonão tá atrás dele. Olha lá, ó. Aí o Bonão... Aí deu caramba, né? E aí já era. Aí, essa outra cena aqui, tipo, prendendo a mão aqui. Ele olhando pra frente. Tipo, só tinha já... O negócio já vindo pra cima aqui. Também a gente já viu. Mas olha que louco. Você poderia ver a Freddy's aí ou into the pit aí, ó. Into the pit. A gente vai se divertir muito. É, o bagulho tá louco mesmo. Ó, essa cena aqui tem de duas formas. Tem essa aqui, né? Que eles estão olhando pra alguém. Provavelmente pros comentários do vídeo. E tem a outra que é mais de perto. Então tem duas partes. Não sei se eles gravaram duas vezes. Eu não sei dizer. Mas tem os bichos olhando aí. E aí, Five Nights at Freddy's. É, 25 de outubro. Lá na parte da Espanha. Principalmente no spot de Peru. Tá falando que é tipo... Dia... É um dia mais... É um dia antes ainda. Dia 25 de outubro ainda. Olha, os caras... Os caras tão avançados. Mais que nós. Tá aí, ó. Vamos ver primeiro, né? A gente vai ver corrido. Depois eu volto comentando, tá? 3, 2, 1. Tem mais outro spot além desse, tá? Vambora. Tô olhando pelo trabalho. Security Geek. Security Geek. Security Geek. Security Geek. E vai cortando. Security Geek. E é isso aí. Ah, agora eu percebi. Ele vai apertar e o negócio some. Parece com a Freddy's. Entendi. Entendi os esquemas. Tá. Primeira coisa. Esse bairro a gente já viu, mas a gente viu... Primeiro era de cima, né? Lembra o que eu ia vir de cima? Agora a gente tá vendo a panorâmica, né? Um pouquinho não tão panorâmica assim, mas a gente tá vendo, né? A panorâmica, o bairro meio humilde assim, nos Estados Unidos. Ah, e eu tô procurando... Eu trabalho aí, ele com a Abe, né? Aquela coisa. Security Geek. O homem ruim. É, vou te dar a parte de segurança lá, beleza? Security Geek. Os produtores de Mega. E aí, ele chega lá na Freddy Fazbear Pizza. Nossa, o que tinha de gente olhando? Nossa, eu lembro quando... Lembra quando a gente tava vendo ainda, né? Esse cenário todo sendo montado? Nossa, que coisa. Que bagulho. Ele vai dormir. Eu entendo, é isso. Nossa, ele vai ligando tudo. Aí, esse acidente a gente já viu. Aí, a Vanessa a gente já viu também. Nossa, ela tá mais empolgada. Eu tô vendo que ela... Tá empolgada para ver o seu guarda noturno? É, talvez ela deve estar sendo educada, né? Você já encontrou eles? Essa aqui a gente já viu também, é. É o Freddy Bonitica. Ó, aqui a gente realmente tem a noção... Eu tô vendo a noção de que, que nem... A criança tá aqui no fundo. O Fox, ele vai olhando para o outro lado. Ele vai olhando para o outro lado. Tipo, tem uma parte que é muito estranha. Que o animatrônico tá indo atrás da criança. Mas tem essa hora aqui que é muito estranha. Que o Fox, ele tá indo... Talvez procurando outra coisa. Estranho, pra dizer o mínimo. Aí, a cena que a gente não tinha visto. O Bonnie no escuro agora. Dá para ver melhor e tudo. Olha aí. E aí, ele tá tentando ligar a luz. Ah, é... O negócio tá na mão dele ainda. Eu que tô moscando. Tá aqui. Aqui é uma cordinha tão fininha. A qualidade tá tão... Memes. E aí... Pera aí, tem um sangue aqui? É uma questão minha. Ah, não. As cordas aqui... Ele tá tomando um jumpscare aí, ó. Tá tomando um ruim. Tá lá na sala do zelador. Esse sério também não tinha. Muito bom. Ih, mamou. O cupcake... O cupcake são coisinha ruim e o bagulho... Ah, não. O bagulho já foi pro cara, né? Nossa... É uma estranha, muito estranha. É uma noite estranha. Parece que é a Fred. É, essa cena também não tinha. A gente também não viu. Né? Só ela conversando. Mas é só um picote. Só picotes que não tem muita coisa. E aí a cena, né? Do Scooping Room lá. Scooping Room não, do... É... Não é Scooping Room, perdão. Falei errado. Não é Scooping Room. Falei bosta. É a... É que os animatrônicos vão colocar você porque acham que você é um endo esqueleto. E vão te colocar dentro de um animatrônico. É, Five Nights. Ah, Tio Fredis. O ruim tá solta. Meu Deus, tem mais outro. Tem mais outro que eu falei pra vocês. Outro de 15 minutinhos. 15 minutinhos, não. De 15 segundinho. Imagina. 15 minutos do filme de FNAF já saiu. Que isso, meu Deus. Tá, vamos ver isso aqui. 3, 2, 1. Foi. Olha, tem outra cena ali. Verdade. Olha, o homem ruim. Poder vir pra casa. É, então. Todos teve spot aí. Que da hora, véi. Tá, prepara-se para te surpreender. Aí, é a Vanessa que vai ligar o negócio. Ó, você vai ver o negócio aí. E aí, tá aí, ó. Vai ligar o negócio dos ruins, hein. Meu Deus, o Pony. O sonho do Scott Cout é queimar esse coelho. Porque foi o primeiro que deu o jumpscare, né. Da história de FNAF. Aí, olha aqui. Aqui eu já não sei. Porque tem duas partes, né. Tem uma da raposona com a sombra. A gente já viu em outro ângulo. E agora tem o outro guarda noturno. Né, que é o cara que... É antes do Michael, né. Que também vai de F. E aí, parece que ele viu o Fox. É isso que vai dar o ruim? Interessante, 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 interessante. Ou é só um efeito aqui do lado. Não sei dizer. Caramba, que doido. Aí vai o cupcake na cara. Aí, toma. Tá vendo? Tem duas cenas. Ele toma o susto do Boni Boni daqui de longe. E tem outra que ele tá perto ali. E aí, ele grita. É isso, sobreviver. E aí, tá vendo? Pera aí. É a raposona ou é o homem por trás do ruim? Agora eu tô em dúvida. Eu acho que é a raposona. Tem cara de raposona. É a raposona. É a raposona. É, é o Fox. E aí, o homem ruim limpando a faca de novo. Em outro ângulo, o homem brabo. Virar pra cima. Podemos ir pra casa. Eu uso o animatrônico do lado da criança. É isso que eu tô entendendo. Tem cenas que parecem que os bichos estão atrás. Tem outras cenas que parecem que os bichos... Ah, nós somos amigos, tá bom? Nós somos amigos, tá tudo bem. Podemos ir pra casa. Olha só o gorpi. Acusadíssimo. O gorpi acusadíssimo. Acusadíssimo. Então, tipo assim, tá aí nesses TV spots. Muito provavelmente pra televisão da Espanha. Ou pra os países que falam em espanhol. Não tem nada aqui no Brasil ainda. Não vi nada. Não tem notícia. A única coisa que tem é que a Universal do Brasil começou a divulgar, começou a falar algumas coisas. Já fazendo os teasers em português. Muito possivelmente vão vir, né? As dublagens. Talvez mais um outro trailer brasileiro. Né? Dublagem, tudo certinho. Já a gente vai ter definitivo. Se vai ser os mesmos dubladores que vieram do primeiro trailer. Mas que vai ser dublado é quase uma certeza. A gente não tem ainda 100%, mas é quase uma certeza. Bom, agora eu tenho que mostrar isso aqui que é bem legal pra vocês. Tá vendo aqui, ó? É uma revista que eles acabaram fazendo uma entrevista com o... Sabe? Falando do fenômeno de Five Nights at Freddy's. E também falando com a diretora Emma Tammy. Que é justamente a diretora, né? De Five Nights at Freddy's. É a primeira diretora, né? Do filme e tudo mais. Primeira não. Já é a segunda diretora. Porque o primeiro era o Chris Columbus. E o Chris Columbus dropou do projeto. Agora tá aqui, ó. Tem até umas renderzinhas novas. Bonitinha aqui, ó. Tem o gordo Fred, obviamente. Do começo humilde, né? Independente para uma popularização internacional e um fenômeno cultural, né? Chamado Five Nights at Freddy's. Nove anos de Five Nights. Nove anos que já duram cinco noites, né? O bagulho é louco. E aí tá aí, ó. Five Nights at Freddy's já trouxe pra gente muita coisa. E, né? Ainda mais com todas as animações, os jumpscares, né? E ainda já é menos de uma década. E agora a franquia tá indo para o espaço mais de terror. E expandindo agora para filmes. Expandido ainda mais que foi o videogame, né? Agora com vários jogos, livros, brinquedos. O que você imaginar. Na parte de outubro, a franquia vai receber a sua primeira parte nas grandes telas. Com um filme que já tá sendo muito esperado há muito tempo. Feito pela Blumhouse Productions. E também com a Universal Pictures, né? Que também tá ajudando ali. E aí, o criador de Five Nights at Freddy's também está no projeto. Scott Cawthon vai capturar tudo, né? A iluminação e todas as coisas. Fazendo tudo bonitinho, né? Pra transferir a linguagem do jogo pro filme. Esse é o maior... A maior purga traidoreia. Será? Será que vai? Será que vai ser bom? Não sei. Eu tô curioso. Eu admito que eu estou levemente empolgado. O FNAF foi meteórico para a geração da internet, né? Sendo um jogo tenso de terror em computador, né? Pra agora vindo várias sequências, partes dentro do YouTube. Uma lore, né? Totalmente extensa e uma ideia muito, muito grande, né? E uma fanbase enorme, né? Que são apaixonados pela franquia. Ainda mais, né? Por conta de tudo que aconteceu e fez um sucesso pela história. O Kalton, né? O homem por trás do FNAF. Ele começou o desenvolvimento de sua carreira como um jogo de cristão, né? Jogos cristãos. Que é o Penguin Progress e o Desolation Hope entre eles. Esse título geralmente trouxe algumas análises boas. Mas... Não, na verdade, trouxe algumas boas reviews. Mas financeiramente não foi bem sucedido. Quando, em 2013, o seu jogo Tipos and Sons. Recebeu várias críticas, né? A respeito dos personagens eram muito assustadores. E como se fossem de um jogo de terror. E aí ele tentou algo diferente. Um jogo de terror de verdade. Eu fiz aquele jogo Family Friendly, né? Sobre um castor, né? E ele foi muito criticado online. As pessoas falaram que o personagem parecia um animatrônico assustador. Disse o Scott Kalton, né? Pelo website Geeks Under Grace em 2014. Que é até a fonte que eu usei, né? Falei pra vocês. E aí eu entrei numa depressão profunda. Eu já tava, né? Desistindo de fazer jogos. Foi quando eu tive um estalo. E acabei fazendo, né? Esse tipo de coisa. Que poderia ser mais assustador do que imaginava. E aí ele fez. O final original foi lançado dia 8 de agosto de 2014. E teve alguns... E aí deixou os jogadores na pele de um guarda noturno. Numa sala pequenininha. E aí com energia limitada. E você tem que sobreviver dentro da Freddy Fazbear Pizza. E as coisas imprevisíveis dos animatrônicos vão chegar e estar ali dentro. E é claro. Eles não vão te dar sossego. A gameplay ela provém de partes tensas. Onde você tem que manusear a eletricidade de maneira sábia. E sobreviver a noite dos animatrônicos assassinos. E ainda mais por conta de todas as coisas... Vamos por assim. Aleatórias que tem dentro, né? É bem legal a matéria. É bem legal a matéria. Tem outra coisa também aqui. Ah, é... A outra parte também, ó. Muito legal. Muito legal que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. E toda a parte da tensão, né? O William Afton é o dono original da Freddy Fazbear Pizza. E acreditou que ele matou algumas crianças, né? E agora possuem os animatrônicos do restaurante. Não. E aí agora... Começa, né? A falar do YouTube. FNAF ganhou muita popularidade por conta de vários YouTubers. Incluindo PewDiePie. O Felix Kildberg. Jackseptki Eye. Sam McClough. E Mark Plyer. Mark Fishback. E aí eles fizeram vários Let's Plays. E aí acabaram crescendo, né? Várias outras reações e tudo mais. E depois de oito anos, né? De vários playthroughs no YouTube e tudo mais. Eles já conquistaram 111 milhões de visualizações, né? E mais um quarto de milhões de visualizações. Isso só nos canais dos três. Se for contar FNAF no geral, passa de bilhão de view. Passa de bilhão de view, né? Se for contar tudo, é muito doido. E aí a revista vai trazendo mais coisas aqui. Por exemplo, músicas. Por exemplo, você vai citar ali até o Try Hard Ninja. Né? Que são músicas conhecidas. Até a galera, né? Do... Vai citar também o trabalho do The Limit Tombstone. Vai citar o Try Hard Ninja. Vai citar o CK9C. Sabe? Várias músicas que ficaram muito populares no SoundCloud. Né? Ficaram populares no... Sabe? No FNAF no geral. E aqui também tá citando, né? É... A Fanverse também foi citada. Onde terá Five Nights at Kings 4. The Joy of Creation Ignited Collection. Pop Goes Evergreen. E One Nights at Flumpt's 3. Caraca! O Flumpt, que foi cancelado, né? O Jono Crome fez a cagada que fez. Caso você não saiba o que aconteceu. Eu já expliquei aqui no canal. Mas passando mais ou menos. Ele tava sediando a menor de idade. E aí o Scott Carlton decidiu tirar ele do projeto. E aí, pra você ter uma noção. A revista citou o One Nights at Flumpt's. Mas não citou o FNAF Plus. De tanta cagada que o Fizz não fez. Também expliquei o que aconteceu, né? Com o FNAF Plus, né? E aí... Nossa! Tem esse Fredbear's Mega Roblox. Que eu também tenho que... Falaram pra jogar. E tem umas coisas dele também. Nossa! O bagulho... Muitos absurdos. Muitos absurdos. E aí... É basicamente falando, né? Da cultura... Né? Da coisa sensacional que veio, né? Que o FNAF mudou a internet. Não tem como falar que não. O FNAF mudou tudo. O FNAF fez... Fez tudo. Fez a história. Cara, não tem como a gente negar. Não tem como a gente ignorar os fatos, né? O bagulho é louco. O bagulho é louco. E... E vai passar por mais outras coisas aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah! Tem isso aqui que é muito legal. Tem isso aqui que é muito legal. Tem até... As outras coisas fan-mades ali. Deixa eu ver aqui. Tem outras coisas também. Ah! Que é a entrevista com a Emma Tammy também. Né? Que é isso que eu queria mostrar para vossas pessoas. Ó! Tem essa parte aqui também muito legal. Que fizeram tipo... Um livro de culinária. Coisas da Mega Pizza Plex. Tem até uns negocinho de... Isso aqui na verdade não é da Lego. Isso aqui é da McFarland. Outro problema que deu com o FNAF Lego. É que eu já tinha falado para vocês. Que já tinha uma marca trabalhando com o Scott Carlton. Que é a McFarland Toys. Onde eles fizeram esses bonecos aqui. Né? Que é da McFarland. E aí quando veio o FNAF Lego. Deu um chabu do caramba para o Scott. Deu uma treta do caramba. E a Lego também queria processar. Então foi daí que deu o caramba todo. E eles decidiram cancelar o negócio. Aí está falando dos Funkos também. Está falando do Silver Eyes. Está falando do Ones, Farf Closet. Né? Do Fastbear Frights. De todas as coisas. E também do desenho. O Fred and Friends on Tour. Né? E aí está falando da Steel. Está trabalhando no Hell.2. Cara. Isso aqui. O Fred and Friends on Tour. Poderia ser um negócio. Putz. Poderia ser um... Que eu falo um negócio. Quando viesse um FNAF. Um remake. Sabe quando está vendo a criança lá no FNAF 4? Podia passar uns desenhos novos. Nossa. Isso é legal. Você destrancar uns desenhos no jogo. Putz. Isso é da hora pra caramba, cara. Isso é da hora pra caramba. E aqui temos então, né? A outra parte da revista. A diretora Emma Temer. E ela vai, né? Trazer a adaptação popular, né? Do Survival Horror. Né? A franquia para as grandes telas. Ainda no Halloween. É... Tenha medo e se divirta. Five Nights at Freddy's. Pô. Olha aí, ó. Depois do jogo Point Click, né? Com guarda noturno. Aquela coisa toda. Né? E aí com a oportunidade com a Bloom House. Aquela coisa toda, né? Que já fizeram várias coisas. E vai explicando aqui. Vou ler pra vocês então. Ó. É... Já revelaram que os assassinatos e tudo mais. Os animatronics foram possuídos, né? Pelas almas das crianças. E aí já virou uma franquia enorme. Que eu estava falando pra vocês. Lançando nos filmes, né? Na parte das grandes telas. E também na Peacock. Né? Agora dia 27 de outubro. Que é pro streaming americano. Não temos notícias ainda. Deixa eu falar pra vocês atualizar. Não temos notícias ainda. Quando ou quem vai ser o... Sabe? Quem vai passar o filme de FNAF no streaming. Não tem isso ainda no Brasil. Muito provavelmente vai ser a Amazon. A Prime. Talvez. Eu só tô... É o meu palpite porque tem muita coisa da Bloom House lá. Mas quando tiver a notícia certinha, eu trago pra vocês. E falo, ó. Vai sair tal serviço de streaming e tudo mais. E aí agora a diretora Emma Tamey. Muito conhecida pelo seu terror atmosférico The Wind. E ela tá sendo agora, né? Ela vai falar algumas coisas para os fãs de Five Nights at Freddy's, né? E que ela garante que a espera vai valer a pena. Não. Quando eu vi que eu poderia trazer à mesa, né? Esse tipo de coisa de terror, né? E trazer as coisas mais horríveis. E um tom mais escuro. Né? Muito longe do material original. Pelo menos o tom, né? Pra esse mundo a gente acabou fazendo, né? Ainda mais fazendo um espaço fantástico e tudo isso. Ela fala pra Rui Morgue. Que é a moça que tá escrevendo isso aqui junto, né? Com o William Wright. Que tá fazendo a matéria na revista. Isso também, né? Por conta de espaços sobrenaturais. E aquela coisa de você criar um filme mais acurado, né? Com a adaptação do jogo, né? Eu vi a oportunidade de fazer algo que eu nunca fiz antes. A oportunidade veio junto com a Bloom House Productions. Que fez os filmes, né? Com várias propriedades, né? E já tava com ela já faz um bom tempo. Ou geralmente, né? Tava na mão dos Warner Brothers, né? Era a mão da Warner, né? E aí depois eles desistiram. E aí ia fazer uma adaptação tipo uma Monster House. Algo do tipo. Mas depois de dois anos a Bloom House adquiriu os direitos do filme, né? E aí o Chris Columbus ia ser o diretor. Mas aí depois ele saiu do projeto em 2021. Os fãs de final ficaram preocupados, né? Se os pesadelos, né? E aí iriam virar realidade. A Temi, ela fala que tá sendo bem fiel ao material original do jogo. E a história, né? Ainda, sabe? Com o guarda noturno Mike como protagonista. Né? Tá falando. Ele fez o Hunger Games. O Josh Hutcherson, né? O ator. E ainda pegando, né? Todo o ambiente da Fred Fazbear. Aquela coisa de os animatrônicos serem amigáveis. Né? E aí depois eles fazerem performances esquisitas. E até entrando numa piscina de bolinhas. Não é muito longe, né? De pensar que o Mike vai descobrir as coisas, né? E ainda mais as coisas sinistras dentro da Fred depois de algumas horas. E as suspeitas estão confirmando, né? Ainda mais que a polícia local, a oficial Vanessa, informa ele sobre as coisas assustadoras e o desaparecimento de crianças. Ainda mais ter trazido a sua irmã para o trabalho. Ele tem que descobrir, né? Descob... Sabe? Resolver o mistério, né? Porque os bichos estão, sabe? É... Estão possuídos. Esses bichos estão com os olhos vermelhos, né? Então tem um motivo para eles estarem com os olhos vermelhos. Por que eles estão assim, né? E conclusão, né? Das crianças perdidas do que aconteceu. Considerando, né? Tudo o que aconteceu, né? Pela parte do filme e tudo mais. A Temem, ela tá trazendo uma parte de terror única, né? Ainda mais a sensação de horror que o jogo traz. Ainda mais, ainda assim, os fãs de FNAF não vão esperar tanto, né? Para o filme e tudo mais. Mas vai ter bastante coisa interessante. Ainda mais o senso do jogo ser todo distorcido e tudo mais. O senso de diversão não vai ficar ainda de longe da Temem. Ele que sabe equilibrar a FNAF, né? Com os temas, né? Sabe? Ruins, né? Os temas mais sombrios. Com o humor, né? Também que é essencial. É um blend muito único. Ela fala ainda mais por conta de todas as coisas meio cartunescas e tal. Eu olhei para os filmes que eu amo e fui buscando coisas que me assustam e também deixaram a minha imaginação ser mais comum de criança. E também olhando para esses filmes, eu vi que tem vários temas sombrios, eu penso, quando era criança. Ó, quer um filme? Eu falo quando era mais novo. Filmes que são considerados para criança, mas tem temas sombrios? Os Goonies. Os Goonies tem umas coisas meio atacadas lá. Tem os Batutia, tem umas coisas meio, meio, sabe? Tem uns filmes na década de 80, 90, que já falavam de umas coisas meio pesadas. É que a galera ficou mais family friendly e parece que agora estão querendo voltar, né? Tomara que FNAF seja, né? Essa porta de entrada para, sabe, trazer temas explicando, né? A realidade do nosso mundo para as crianças, né? De um jeito até que bom, né? Explicando como é que é as coisas e tudo mais, né? O negócio é meio complicado. Mas a gente tem que sempre ensinar. Isso que é o que vale. E aí eu estava falando aqui, ó. O filme está a rate 12, né? Mas na verdade parece que aqui no Brasil já virou PG-13. PG-13 e PG-14. O jogo é PG-12. Mas aqui parece que é para mais de 14 anos. Mais de 13, 14 anos. Criando, né? Uma fandom entusiasta, né? Para todas as suas coisas. Esperando, né? Várias paradas. Infelizmente teve vários atrasos e tudo mais. Mas a Temi, ela está com esperança de ter entregado para os fãs algo que vai realmente emular a sensação do universo da franquia. Trazer um pouco de humor, ainda mais por conta das coisas, é uma grande prioridade. Humor é um pouco complicado. Estou meio... Humor? Vai ter humor no filme? Ai, meu Deus do céu. A gente sentiu que poderia fazer alguma coisa a mais do que só ser assustador, né? As coisas que a gente vai falar, ainda mais as coisas do filme e tudo mais, né? Para o olho dos personagens de 10 anos de idade, né? Ainda mais porque vai me lembrar filmes como o E.T. e Jurassic Park. É, Jurassic Park também é um filme, tecnicamente, naquela época também, que os dinossauros dilaceram seus seres humanos, né? E é o Jurassic Park, todo mundo fala, nossa, Jurassic Park é bom pra caramba, o que você está falando? Olha, vamos pensar o seguinte, é os dinossauros que eles destroçam as pessoas. Tem um lá que joga um veneno na cara do gordinho lá, que eu lembro. Eu era criança, eu vi esse negócio e falei, caramba, o bagulho é tacado, né? E eu vi aí quando é criança, né? Jurassic Park, pode ver e tudo mais. Então já tinha, né, umas coisas meio pesadas naquela época. Mas Jurassic Park é bom pra caramba, pô, pelo amor de Deus. Só falando que vai ser essa sensação que ela está querendo trazer. Vamos ver, né? Está indo mirando no ET Jurassic Park e eu fico um pouco preocupado. Mas também está indo para Labirinto Dark Crystal, ela está falando aqui. Tá, vamos lá. Eu estava meio familiar com o conceito, né, por conta da Chuck E. Cheese, nas pizzarias dos anos 80 e 90, né? Ainda mais por conta da nostalgia daquela era. Ainda mais por conta das memórias que eu tive de ser criança aí na festa de aniversário também. E tem a memória, né, dos animatrônicos, como eles eram daquela parte. Eles tocavam instrumentos e cantavam e tudo mais. Então eu meio que tentei fazer algo familiar do que eu já vivi. Ainda mais por conta de misturar com o mundo de Five Nights at Freddy's. É claro, né, que traduzir tudo isso pode ser um pouco complicado, por conta dos animatrônicos serem fofinhos. Nesse aqui eles estão fofinhos. Quero ver quando fizer a adaptação do FNAF 4. Quero vi... Imagina? Pensei nisso agora. Olha aí. Imagina fazer os Nightmare. Aí o bagulho é louco. Por favor, que alguém da Bloom House veja Esquina Marínque e faça daquele tema com o FNAF 4. Nossa! O filme ia ser maravilhoso! Nossa! Esse filme ia ser muito pirata. Enfim, viajei. É, vai ser incrível como eles fizeram os puppets, né? Os animatrônicos, né? O pessoal da... Tá falando do Jim Henson, né? Que fez os bichos do labirinto e também Dark Crystal. E até me tá falando que os animatrônicos, eles demoraram muito tempo pra fazer. Porque, caramba, eles fizeram uma coisa pra ficar bem parecido com aquela época, né? A gente não poderia fazer em CGI, não tinha o porquê de fazer em CGI pra realmente entrar no universo. O CGI vai ser só efeitos práticos, mas é importante pra nós, os personagens e as pessoas, terem a sensação de estarem ali. E os atores interagirem com os animatrônicos de maneira autêntica. Ok. Ainda mais por conta que eles são de tamanho real, aquela coisa toda, né? A mais os animatrônicos seriam desse jeito. A gente espera surpreender vários fãs de FNAF, né? Ainda mais por conta de tudo que a gente tá trabalhando bem, né? Tá trabalhando duro pra caramba pra, sabe, entregar uma experiência boa. E tá esperando que os elementos do filme que nós conhecemos, que a fanbase conhece bastante, fiquem felizes por conta de vários segredos que também terão no filme. E também algumas coisas que vão ser reveladas! Isso é grande! E é um desafio que a gente vai ainda manter e a gente teve que fazer. E é claro, né, por tudo que tá acontecendo, a gente tá, né, esperando toda essa viagem, o que vai acontecer no lugar, né, onde a diversão e a fantasia viram vida, né? Como a própria Tammy falou, ela gostaria de explorar mais ainda as coisas bizarras que o Scott Carlton criou, ainda mais o mundo dos pesadelos, né? Eu gostaria de estar envolvido em qualquer sequência do filme. Isso seria incrível, eu vou amar. Bom, nessa entrevista, que eu tinha que falar pra vocês, seguinte, vamos lá. Se esse primeiro filme for bom, e se tá querendo entrar nos Nightmares, que eu até vi ali, no bizarro Nightmare World, se vier FNAF 4, eu quero me ender, papai. Mas eu quero em forma de filme, tá bom? Então, né, e esperamos que ano que vem comece a vir remakes de FNAF. Enfim, tomara, né, que venha os remakes oficial. Olha, estou empolgado, estou empolgado, né? Finalmente a gente pode falar de várias coisas, a mais que vai sair daqui um mês o filme, né? Tivemos essas, vamos pôr assim, essas entrevistas, coisas, eu espero que vocês tenham curtido. Bom, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por tudo sempre. Deixem nos comentários o que vocês estão achando. Ó, eu já tomei assim, porque parece que vai ter segredos e coisas que vão ser reveladas na história. Então, coisas que não foi nem nos livros, nem nos jogos, agora vai pro filme. Então, vejo você, né, aqui amanhã, que tem vídeo também, e vejo você no filme de FNAF. Acompanhe o canal, que se der, nós vamos ver tudo junto, né? E vou falar bastante do filme de FNAF, o bagulho vai ser louco. Vamos que vamos, final de outubro, dia 26 de outubro. 27 de outubro, tá quase aí. Um mês pro filme sair. Muito obrigado a você que acompanhou, que fez parte desse negócio aqui. Deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sininho, não precisa perder nada. Gostei daqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês, e até a próxima.